Dentro do que achaste, eu renasci, Tua graça que é de si, que me descobriu. E este é esperança em um futuro, meu coração é meu pra sempre, sou amado, pois tu me amas sempre me deu. Eu te amo, Jesus, eu te amo, sim, te amo, pois tu me amas sempre me deu. O sacrifício foi tão imenso, só cresci, com este foco que testou, pois Cristo ganhou e veio. Eu te amo, Jesus, eu te amo, sim, te amo.